Olá, meus amigos do canal Mestre Ivan. Estamos aqui na nossa quarta feira de cachaças de vassoura. Primeiro encontro nacional dos colecionadores. E nós fizemos um tour ontem aqui para mostrar para vocês, como vocês viram. Mas, para nós, é muito especial o espaço que nós estamos agora. Porque nós estamos num grande parceiro do Rabo de Galo. Está desde a primeira edição. Sempre esteve lá. É muito premiadíssima dentro do Rabo de Galo. Prepara muito bem a sua equipe, o seu time de bartenders. E nós estamos aqui com a Cris. Cris, olha, conte tudo para nós. Fale da Thier, fale do Rabo de Galo. Eu preciso saber essa expectativa. Você, ninguém melhor do que você conhece o Rabo de Galo. Está desde o início, acreditou desde o início do projeto. E estamos aí. Então, Cris, Rabo de Galo está chegando. Sim. Você está com a sua equipe pronta. Minha equipe está formada. Eu tenho duas mulheres na minha equipe. E uma internacional. Uma internacional. Vem com exclusividade para participar do Rabo de Galo. E escolheu. Escolheu Thier para estar com ela. Muito bom. A minha amiga, a fralca chassa. Maravilha. Ela tem um site muito bacana. Ela faz workshops. Tudo em Viena, na Áustria. É uma estudiosa da cachaça. Exatamente. Adora a cachaça. E já faz muito trabalho com cachaça. E foi uma oportunidade única. Única. Ela já levou minha cachaça para uma festa de casamento em um castelo. É uma coisa muito cheia. O chique é maravilhoso. Que bom. Que legal. O Rabo de Galo, o Derivan. Primeiro assim. O mestre Derivan tem um projeto. Gente, a gente tem que ir hoje. O mestre Derivan é o ícone. É o nosso ídolo. Então assim. Não tem como não acreditar num projeto que você encabeça. Obrigado. Obrigado. Eu vou dizer. Eu estou nas quatro edições. E o maior orgulho. Eu te agradeço. Obrigado. Poxa. E sempre foi uma grande festa. No ano passado nós ficamos com o Galo de Prata. Isso aí. E vou explicar. É uma coisa super interessante. Porque são ações. Não é única. Tem várias ações em torno da cachaça. Mas uma delas é isso. É que você. Com o Rabo de Galo. Ele contempla. De uma certa forma. O profissional. O projeto profissional. Divulga o profissional. Está sendo largamente divulgado na mídia. O time da Thier. A cachaça é cor duvante. Isso. As estrelas são os bartendos. E é legal. E também de uma certa forma. Os estabelecimentos que eles trabalham. Já há um envolvimento. Quando ele vai competir. Ele faz teste com o cliente. Ele passa para o cliente. Olha. Vamos arredondar esse drink. O que é que você acha? Vou participar de um concurso. Preciso da sua opinião. A criatividade é maravilhosa. Do nosso bartender brasileiro. É verdade. E a cachaça nos dá essa possibilidade de muitos. De muitos. Muitos sabores. E outra. Sabe. Você escolhe a madeira. Você. Tem muita coisa bacana. Olha que esse ano eu tenho competidor. Nosso lançamento. de Jequitibá e bálsamo no Jequitibá. Além da nossa tradição. Então bálsamo é um lançamento fantástico. Muito bom. Olha a cor. Está uma delicinha. Olha a nossa. No conceito da Thier. Que é uma cachaça suave. De entrada. Então assim. Não tem aquele bálsamo explodindo. Mas é o nosso conceito. É um bálsamo suave. Um bálsamo de entrada. Então olha. Eu queria só lembrar vocês. Do canal. Que a Thier. Ela. Está conosco. Desde as quatro edições. Mas tem um projeto cultural. Que a Thier se envolve. Que é maravilhoso. Gente. Exatamente. E eu acredito até. Que vai se intensificar. Porque o ano que vem é 2022. Está tudo liberado. É 100 anos. É da nossa. Revolução cultural. Da semana de cultura. Sim. Eu acredito que você vai ainda intensificar. Porque você apoia peças. Apoia artistas. É uma. Eu preenço discos. Isso. Isso. A gente trabalha bastante com artista. Trabalha muito com arte. Valoriza o que a gente seja melhor no Brasil. Isso é o francato. Esse ano eu tenho um projeto novo. Derivante. Que eu estou entrando num projeto de economia solidária. De moradia solidária. A Thier está apoiando esse projeto. Depois eu vou contar. Porque eu vou ainda lançar o rótulo desse projeto. Olha que legal. Mas muito bacana. Com quase 50% da renda revertida para o projeto social. E eu ganho dinheiro com isso também. Que maravilha. Para todo mundo. Isso é bom. Só quero dizer uma coisa. Do Rabo de Galo. Antes que eu me esqueça. Eu estou desde a primeira edição. Eu vou dizer que eu fechei grandes negócios no Rabo de Galo. Eu fechei até hotel, gente. Então assim. Vai lá. Maravilha. Vai conferir. Porque além de ser uma feira para bartenders. Para a gente colocar a nossa cachaça. Todo mundo conhecendo a nossa cachaça maravilhosa. É uma feira de negócios. Presta atenção. Presta atenção. E vai lá tomar o Rabo de Galo com a gente. Olha a opinião de quem está desde os primeiros Rabo de Galo. Exatamente. Saúde. Saúde. Obrigado por você ser tão generosa com todos os bartenders brasileiros. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa musa do Rabo de Galo. Viva a cachaça. Viva a tia. Viva a tia. Viva.